Olá, minha irmã! Tudo bem com vocês? Mesmo chovendo, eu tô aqui, nessa cozinha improvisada. Molha mais aqui dentro do que fora. Mas eu tenho que fazer a comida, né, minhas irmãs? Já, já, eu tô lá na minha cozinha, em nome de Jesus. Não vejo a hora, porque olha a situação disso aqui. Olha pro chão. Aonde eu tô cozinhando? Todo molhado. Minha cozinha lá, sequinha, olha. Minha cozinha aqui, sequinha. E eu, tendo que cozinhar aqui, lá. Olha só. O que é que falta, Tati? Falta botar o piso. Aqui tem que botar. Falta fazer uma bancada ali, pra botar uma pia. Tá faltando muita coisa, né, gente? Mas com a fé em Deus eu vou conseguir. Não sou uma mulher rica, né, pra fazer tudo assim. Mas... Vai deitar. Vai deitar, que tá frio. Bora, vai deitar, Mel. Frio desse, não quer na lama? Se eu fosse uma mulher... De dinheiro, fazia aqui tudo piscado de olho. Mas não dá, né? Fazendo devagarinho, parando. Que tudo é muito gasto, né, minha irmã? Mas vamos lá com Jesus na frente, né? Com Jesus no barco, a gente vai fazer. Eu não quis esmurecer, vou esmurecer agora. Não, minha filha. Bora cozinhar, né? Desse improviso. Opa! E vocês sabem, né, que eu mostro minha realidade. E essa é a minha realidade de hoje. O arroz já tá pronto. Agora eu vou cortar essa abóbora pra cozinhar. Eu vou fazer um peixinho frito. Aqui, ó. Pegar esse filé de... Tilápia e fritar. Temperar e fritar. E cozinhar uma abóbora com arroz. Porque a comida hoje vai ser bem levinha, assim. Bem leve e rápida pra eu sair logo dessa frieza. Aqui é a nossa abóbora. Abóbora daqui do sítio mesmo. Abóbora bonita, minha irmã. Olha só. Nossa abóbora daqui do sítio. Que linda. Que linda. Vem alcançar. Ó, que gruçura. Bonita. A casquinha tá até boa de tirar. E aí, ó. Eu vou fazer um peixinho. É bom brabo de tirar. É bom brabo de tirar. Vai a minha etapa Vamos lá. Vamos lá. Alho, pimenta do reino, limão. E agora vamos preparar isso. Alho, pimenta do reino, limão. Alho, pimenta. Que mesa braba, minhas irmãs. Vamos lá. O que eu estou falando? Vamos botar um pouco de óleo na nossa panela de barro maravilhosa. Vou botar mais um pauzinho aqui. Minhas irmãs, eu estava com dificuldade de usar aqui o meu plástico filme. Aí, uma seguidora minha, que eu não sei de que rede social foi, minha gente. Para você ver, olha. Dá um bug. Falou assim, coloca no congelador, coloca no freezer. E eu coloquei, né? Vou botar. Olha. Depois que comecei a botar no freezer, olha que facilidade, olha. Tá vendo? Depois que eu comecei a botar no freezer. Não ficou me dando mais dor de cabeça, minha gente. Gostou da dica? Pega essa dica que eu também peguei para mim. Eu peguei e adorei. Coloca a minha abóbora aqui na minha irmã. Essa abóbora é ouro. Ouro puro. Nunca mais eu tive dor de cabeça com o plástico filme. Meia dica. Tá aí. É sério, gente. Eu não estou brincando, não. Foi só um tronco que deu ali, mas é sério, olha. Eu não fazia assim, não, direto assim. Essa dica é boa mesmo, de verdade. Olha. Aqui é, porque tinha um negócio engasgado ali. Eu estava tentando tirar, mas olha só. Tá vendo? Vocês sabem que eu sou transparente, né? Ó. Ó como vai direto. Verdade. Tá vendo? Aqui. Maravilha. Eu me divirto com vocês e minhas irmãs. Agora que está nosso peixinho. Ó. Temperadinho. Vamos lá. 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 Aplausos Essa concha pequenininha aí Sim, senhora Obrigado, viu, minha senhora Enquanto o peixe frita Nós vamos fazer um purê De abóbora rapidinho aqui Cozinha abóbora Aquela abóbora maravilhosa Linda de morrer Vou tirar um pouco da água Vou machucar assim Com a concha mesmo Aí eu boto um pouquinho De queijo Queijo ralado Aí eu boto um pouquinho De queijo ralado Um creme de leite Vou mexer aqui Eu vou mexer aqui dentro Da panela que está maior E um requeijão cremoso Pronto Purezinho de abóbora É só bater E botar um pouquinho no fogo Só para dar uma engrossada Pensei que ia bater aqui Ia ficar melhor Mas não Aqui na panela também Oxe Aqui está ótimo Eu vou procurar de uma colher Um queijo ralado Um requeijão cremoso Ainda tem mais O que raspar tudo Todinho Mais um pouquinho de queijo Aí você vai botando Experimentando Até Como ficar do seu gosto Aí eu levo ali No fogo baixo Pronto Já está pronto Aqui o O purê Divino Nem precisa botar Esse negócio de margarina De manteiga De novo O meu eu faço assim Mas vocês fazem Conforme queiram Se tivesse aquele negócio aqui Aquele que eu usava muito Quando eu trabalhava Na casa dos outros Aquele Sabe Ia ficar tudo lindo Mas não tem não Minha irmã É assim Depois eu vejo Se eu compro um Daquele Aqui está ótimo Minha irmã Já tritei o peixe Só falta essas duas Postas Que estão aqui Já terminei o purê Também Deixa eu mostrar para vocês Porque eu vou entrar Olha O purê aqui Lindo e maravilhoso Tudo gostoso Arroz Vou botar minha comida E vou comer lá Dentro de casa Minha irmã Está muita chuva aqui Está muito frio Eu não vou ficar aqui não Lá ele Aqui embaixo Dessa chuva Não, não, não Não Vou entrar Minha senhora Vou assistir uma série Olha Maravilha Que gostoso Pronto Acabei Onde é que se vai agora? Não Está chovendo demais Eu convido vocês Tudo para vir comer Do meu peixe Minha irmã Olha Minha comidinha Estou aqui sentadinha Comendo já Sai da chuva Já chega por hoje Eu ia fazer Um sobremesinha Só para vocês verem A sobremesinha gostosa Que eu ia fazer Mas Está chovendo demais Está bom? Um beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau